E a noite de quarta-feira foi de muita emoção aqui no plenário da Câmara Municipal em Pontes e Lacerda com entrega de emoções de aplausos para os homenageados empresários, autoridades políticas e também autoridades daqui do Legislativo Municipal. Foi uma noite de muita emoção e de muita alegria. A nossa equipe, inclusive, conversou com Israel Siqueira, ele que é um exemplo de superação em Pontes e Lacerda. Ele também foi homenageado na noite desta quarta-feira. Quero agradecer a todos os presentes, inclusive vocês, pela cobertura, que eu sempre disse que um dos maiores apoios que eu tive em toda a minha carreira esportiva, foi o apoio da divulgação da mídia aqui de Pontes e Lacerda para que a gente pudesse ter o ânimo de poder viajar por esse Brasil afora, até fora do Brasil, levando o nome de Pontes e Lacerda, às vezes, com o próprio recurso do bolso, porque a gente sabe que as coisas são difíceis, os apoios ainda são tímidos, pequenos, mas de uma grande valia que é a superação que nunca pode faltar. Sua história de vida contagiou todo mundo aqui no plenário. Muitas pessoas não conheciam o que você passou realmente no momento difícil na vida. Sim, inclusive a gente não fala, mas até no meu trabalho eu fui perseguido porque às vezes eles acham que você está dedicando ao esporte, que você está esquecendo das suas tarefas, do seu trabalho, das suas atividades, mas é muito pelo contrário. Eu, como empresário aqui da cidade, eu digo sempre aos meus funcionários, quem praticar esporte tem um incentivo maior, porque se ele praticar esporte, eu tenho certeza que ele vai estar bem melhor, com a cabeça melhor para atender nossos clientes. Também recebendo moção de aplausos na noite desta quarta-feira, aqui no plenário da Câmara Municipal, o Sargento Ramires, do 18º Batalhão. Sargento, um reconhecimento pelo belíssimo trabalho prestado, e é claro que é um trabalho coletivo, toda a equipe do 18º Batalhão, 12º Comando Regional. A polícia não é só repressão, é também ajuda à comunidade, e hoje recebendo essa importante homenagem. A nossa motivação é reconhecimento social, né? Graças a Deus fomos reconhecidos, né? E nessa data, homenageados aqui pela Câmara Municipal, pelo nosso trabalho, né? Inclusive nesse ato aqui, um fato que aconteceu no ano passado, que o Hospital São Lucas, ele estava pegando fogo, né? Estava o início do incêndio, e conseguimos com êxito aí, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros, eu e o Bruno Campos, naquela manhã, salvar a vida de pessoas ali que estavam internadas, né? Por Covid. São várias pessoas que estavam internadas ali, e graças a Deus conseguimos salvar todas, né? Tirando aí pelas janelas, né? E veio agora o reconhecimento. A moção de aplauso é um reconhecimento pelos serviços prestados à sociedade. Uma noite de muita emoção para todos os homenageados que contribuíram, e contribuem, para o bem-estar da sociedade de Pontes e Lacerda. Sabemos que essa homenagem que a Câmara faz a eles é mais do que merecido. Então, parabenizar a todos que foram homenageados, e parabenizar a população de Pontes e Lacerda, que tem feito um social muito grande. Então, assim, é um reconhecimento mínimo que a Câmara pode fazer a essas pessoas. E, como você pôde dizer, né? Nessa época de pandemia, onde muitas pessoas foram salvas, através dos cilindros que eles fizeram as doações, e muitas pessoas aí fizeram homenagem aos militares que estiveram aí, muitos militares sendo homenageados pelo trabalho extensivo que eles fazem dentro da cidade de Pontes e Lacerda. Então, são pessoas aí que vêm contribuindo, e quem ganha é a sociedade pontes lacerdense. Na realidade, a Câmara só traz para esse contexto aqui que vocês vivenciaram, essas pessoas, essas empresas, que além do seu papel fiscal, também contribuem com esses atos sociais. Então, a Câmara Municipal se sente agradecida em poder homenagear tanto as empresas, como eu disse, que têm seu compromisso fiscal, suas responsabilidades, mas também visam e observam, assim, esses atos e ações quando são necessários para que possam chegar, através dessas ações sociais, como foram entregas de cilindros, né? Compras de cilindros para a Secretaria Municipal de Saúde, consequentemente chegando lá na ponta, que são as pessoas, que são a nossa população. Compras de cilindros para a Secretaria Municipal de Saúde e da Câmara Municipal de Saúde e da Câmara Municipal de Saúde e da Câmara Municipal de Saúde.